J.B.F.M. apresenta Márcia Peutier Entrevista. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas. Olá, eu sou Márcia Peutier e estou aqui na rádio J.B.F.M. para um novo encontro com vocês no Márcia Peutier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes do rock Brasil, movimento que mudou a música brasileira nos anos oitenta, o músico e compositor Dado Vila Lobos. Agora a gente precisava falar também sobre a sua convivência com o Renato Russo, como é que era conviver com ele, Dado? Ah, o Renato era um cara, assim, hiper, hiper, espirituoso e, né, muito inteligente, muito sagaz e muito atento a tudo, a todas as indicações, né, das sociais, das crianças e tal. E um cara super musical e que sabia de absolutamente tudo, de rock. E ele era, assim, quatro anos mais velho, então ele sempre foi aquele cara que, assim, adotava os caras em casa, filho, ela tá, tá, tá. E aí a gente foi construindo essa figura e que era o cara, assim, tipo um farol. Eu sou Márcia Piotier e amanhã eu volto com o músico e compositor Dado Vila Lobos. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas.